Evocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária dessa data, 24 de outubro de 2017. Conforme quem está com a palavra, quem está pedindo a palavra. Sou eu, pela ordem. Eu não sei se é muito apropriado, Sr. Presidente, hoje é o dia de um pleno pela eleição, mas eu gostaria, faleceu ontem, em Montes Claros, um amigo, juiz, colega nosso, juiz de direito, na verdade, mas muito amigo, colega nosso, e é provável que muitos de nós aqui, eu era particular amigo dele, quem passou pelo FMG eu conhecia, é o Augusto Vieira, o Augusto Baladoz. Então, o Augusto Vieira, que é uma figura fora do ponto, ponto fora da rua, figura humana espetacular, foi juiz de direito, fez uma longa carreira, se aposentou aqui em Belo Horizonte, não quis prosseguir na carreira, preferiu se aposentar para advogar, era um músico, poeta, escritor, e ele era amigo de muitos aqui. Amigo meu, do Cerso, sobretudo, Fernando, enfim, era uma pessoa muito querida nossa. Então, eu gostaria de pedir à Vossa Excelência que fizesse incluir em ata uma homenagem posta ao doutor Augusto Vieira. Eu até gostaria de constar de Augusto Vieira, o baladoz, porque ele fazia questão de ser conhecido assim. Ele faleceu em Montes Claros, então, eu solicitaria de Vossa Excelência que incluísse em ata uma homenagem ao doutor Augusto Vieira. Sr. Presidente, com a nossa adesão? Isso. Vinha também, presidente. Ó, então, será feito o registro em ata do pedido popular do preeminente desembargador Tromboso, externando nossos votos quando ele é com a violência, em face do falecimento do Augusto Vieira, o baladoz. O baladoz. Sente que, oportunamente, propiciar da família, né, e a adesão é restreta de todos os pares e do membro do Ministério Público. O balado, o Bacanense tem a palavra. Pois não, muito obrigado. Eu aproveitaria essa abertura que Vossa Excelência concedeu e faria também um registro pelo falecimento precoce de uma servidora já aposentada, mas que eu tive a oportunidade de conhecê-la de perto, porque trabalhou comigo, Miriam Villas Boas. Uma servidora excepcional, Miriam Villas Boas. Miriam Villas Boas. É, exatamente. Eu gostaria que a família fosse concedida. É uma servidora que postou um trabalho fenomenal em prol do tribunal e eu ficaria grato se pudesse homenageá-la neste momento. Então, será feito o registro do pedido. Eu gostaria de endossar esse requerimento, eu ia também pedir a palavra, porque a Miriam Villas Boas, ela trabalhou, eu que trabalhei com ela no gabinete, Vossa Excelência deve ter conhecido, porque ela foi assistente no meu gabinete desde 1998. Eu ia para o gabinete, Vossa Excelência. Ela era assessora no gabinete, especialista em direito coletivo do trabalho, era uma das servidoras que tinha uma experiência larga em direito coletivo do trabalho e era uma servidora, além das qualidades jurídicas que ela tinha, morais e intelectuais, era uma artista também, porque era uma fotógrafa que recebia prêmios Brasil afora. Então, é esse voto de pésamos e condolências com a família. Presidente, eu também gostaria de aderir a esse voto, porque eu tive a oportunidade de acompanhar, encontrar com ela várias vezes agora, nessa segunda etapa da doença dela e realmente uma pessoa que estava demonstrando estar com uma fibra muito grande para enfrentar uma situação que ela já sabia que era irreversível. Então, ela enfrentou isso com muita dignidade e com muita coragem e sem nunca deixar o seu sorriso de lado. Então, eu gostaria muito de aderir pessoalmente, porque realmente, antes eu não tive a oportunidade de conviver, só tive dela já aposentada no tribunal, eu tive a oportunidade de conviver com ela de perto nesses últimos tempos. Muito bem, será feito o registro, então, voto de profundo pesar pelo conhecimento de Miriam Vilas Boas, devendo a família se oportunamente oficiada, com adesão dos ilustres pares, do Ministério do Governo, de todos nós. Então, o motivo da nossa presença aqui hoje, na designação desse pleno, é cumprir o que está disposto no artigo 12 do regimento interno de nossa Casa. Ou seja, nesta data, nós devemos, deveremos proceder à eleição dos novos dirigentes, né? O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o corregedor e vice-corregedor para o BN 2018-2019. As inscrições foram feitas, atendendo ao disposto no artigo 5º do artigo 12 do regimento interno, bem como o aviso da Secretaria-Geral da Presidência, 1 de 2017. Foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, de 28 de setembro de 2017. Então, tendo em vista esse aviso, né? E os que atenderam à sua convocação, nós temos os seguintes candidatos inscritos. Os excelentistas e desembargadores inscritos para os cargos diretivos. Para o cargo de presidente, inscreveu-se o eminente desembargador Marcos Moura Ferreira. Para o cargo de primeiro vice-presidente, inscreveu-se o desembargador Márcio Flávio Sálen Vidigal. Para o cargo de segundo vice-presidente, inscreveu-se a ilustre desembargadora Lucilde da Ajuda Lina de Almeida. E para o cargo de corregedor, inscreveu-se o eminente desembargador Rogério Vale Ferreira. Para o cargo de vice-corregedor, por ordem de antiguidade do tribunal, nós temos dois ilustres desembargadores inscritos. O eminente desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto, que hoje, que atualmente ocupa o cargo de corregedor. E o eminente desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. E para o ordenamento dos trabalhos, a presidência formula ao egrés plenário a seguinte proposição. Votação é feita e processada na ordem sequencial, de 1 a 5, com apuração dos votos, cargo a cargo, quando há a exigência do voto secreto. Na forma do artigo 12, parágrafo 6 do regimento interno. Mas acontece que nessa eleição, como nós vimos, supra, em se tratando dos cargos diretivos de presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente e corregedor, registrou-se a inscrição de apenas um candidato. Pelo que eu proponho que a eleição se dê nesta ordem, vou falar o nome de cada um, por aclamação, a teor do disposto no parágrafo 2º do artigo 12 do regimento interno desta casa. Proponho, então, ao pleno, que, para os cargos de presidente, primeiro vice, segundo vice e corregedor, a eleição se dê por aclamação a alguma objeção? Não há. Então, seguindo a ordem da inscrição... Então, presidente, pela ordem... Quem está falando? Milton Tibal. Milton, tem a palavra, excelência. Eu voto nos candidatos, mas eu voto em branco para a eminente desembargadora no sítio. Voto em branco. Alguém mais quer se manifestar? Não havendo mais manifestação, seguindo a ordem aqui, né, dos cargos de direção, tendo em vista a soberana manifestação do pleno, eu considero eleito por aclamação para o cargo de presidente desta corte, o eminente desembargador Marcos Moura Ferreira. Seguindo a ordem dos cargos, por maioria, considera eleita para o cargo, considera-se eleito para o cargo, segundo vice-presidente, a ilustre desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Para o cargo de primeiro vice-presidente, por aclamação, considera-se eleito o desembargador Márcio Flávio Sára e Midgal. E agora sim, como eu já havia falado, desculpe aqui que eu li errado, para o cargo de segundo vice-presidente, por maioria, a desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. E para o cargo de vice-presidente, por aclamação, o ilustre desembargador Rogério Vale Ferreira. Então, para o cargo de vice-corregedor, nós temos dois candidatos inscritos, o eminente desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto e o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Razão para a qual a presidência formula ao egrégio plenário a preposição que foi passada. A votação será processada na ordem sequencial, de 1 a 5, faltando agora esse cargo, com a apuração dos votos carga-cargo. Já foi feito, falta a vice-corregedoria. Para preenchimento do cargo de vice-corregedor, a votação será secreta, como determina o artigo 102 da Lei Complementar 35, de 14 de março de 79, Lomão, em cabine individual, que estaria à disposição dos ilustres pares, posicionada em local adequado, na qual os desembargadores registrarão e depositarão seus votos. Podem notar que todas as cédulas estão rubricadas pelo presidente do tribunal e pela diretora judiciária e votarão primeiro os membros da administração e, por ordem de antiguidade, os demais desembargadores. Considerar-se a eleito para o cargo de vice-corregedor, o candidato que obtiver a maioria absoluta dos membros efetivos do tribunal na forma do parágrafo 7º do artigo 12 do regimento interno, ou seja, 25 votos. Não alcançada a maioria absoluta, proceder-se a novo escrutínio, proclamando-se eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos, de acordo com os parágrafos 8º e 9º do artigo 12 do regimento interno. Em terceira hipótese, havendo empate no segundo escrutínio, proclamar-se a eleito o candidato mais antigo, conforme o inciso 2º do artigo 9º do artigo 12 do regimento interno. Para esclarecimento dos desembargadores, considerar-se ao nulos os votos identificados, conforme está no capítulo do artigo 102 da Lomã. Quem se identificar no voto, acarreta a sua nulidade. Os votos rasurados, eu boto um X aqui, arrependeu, dou uma borrada ali, eu boto X no outro, também será nulo. E os votos com mais de um candidato assinalado, já que você pode votar em apenas um. Então, vou iniciar a votação como presidente da corte. O presidente, posso, Jorge Berger, posso usar a palavra, apenas um segundo. Eu fiquei de lhe dar a palavra antes de iniciar a votação do órgão especial, não foi isso? Como que é? Antes de iniciar a votação do órgão especial, não é o que a gente tinha combinado? Não, não pode ser agora rapidamente, não? É coisa rápida. Não, tudo bem. Pode. Primeiro, eu agradeço a vossa excelência. Também hoje um registro importante é o aniversário do nosso colega e amigo, o Paulo Maurício, que promete tocar um violãozinho depois para nós aí, pelos anos de vida aí. E é candidato e eu sou o cabo eleitoral também, dele no órgão especial. Mas, como eu já estou, já com o meu pedido, inclusive, de Penacova, já encaminhada, vossa excelência e acho que na próxima eleição, provavelmente, eu já não estejo mais aqui votando, eu quero dizer, até como um desabafo, hoje eu já estou, acho que no 17º, 16º de antiguidade e, naturalmente, o tribunal hoje já está com 49 colegas, então eu já faço parte do 40%, 80% mais antigo. E nós que estamos nesse 40%, 30%, até chegar aqui nessa paz celestial de eleição, foi realmente, pelo menos nesses últimos 12 anos que aqui estou, tiveram momentos, realmente, que a gente chegava aqui sob total tensão, nervosismo, todos, todos nós aqui, dos mais antigos, os mais novos ainda não presenciaram isso, presenciaram por vias transversas, eu mesmo assistindo aqui dentro do plenário, aqueles embates horríveis para um tribunal dessa grandeza. Então, acima de tudo, eu quero fazer um voto de agradecimento, não só ao bom senso dessas gestões anteriores, todas que tiveram e que foram grandes incentivadoras, grandes incentivadoras dessa paz, principalmente a nossa saudosa colega aqui do tribunal, mas saudosa de desembargador, ainda presente na vida ativa aí, que é a nossa amiga Deoclésia, que realmente lutou com garras e grande garra para poder chegar a esse consenso. E esse consenso, isso também não vai nenhum tentativo de influenciar quem não assim pensa, foi conseguido batendo forte na antiguidade. E, realmente, esse critério da antiguidade, a gente vê que ele é um critério que hoje os tribunais superiores, que orienta os tribunais superiores, seja o STJ, o TST e o STF, justamente para que não houvesse essa tormenta dentro dos tribunais. Eu, quando fui visitado, seja pelo colega Fernando Viegas Peixoto e também pelo Fernando Rios, eu fiz questão de dizer que todos os dois são merecedores, e são mesmo, mas para que não fique fofoca nenhuma, e eu lembro que eu defendia no passado, cheguei a fazer requerimento e acho que todos os colegas deviam estudar isso para o futuro, já que a gente, para escolher o colega que vem integrar a corte, a gente faz voto aberto, porque não para fazer administração a gente não possa votar aberto. Acho que o voto aberto é um voto transparente, que não cria fofoca, que não cria mal-estar nenhum, porque não é problema alguma pessoa votar em A e B, senão todos nós respeitamos uns aos outros e gostamos de todos. Então, eu fiz questão de deixar isso destacado com o colega Fernando Rios, que eu não estaria votando nele, não é por questão dele, não merece, não merece, mas é por causa dessa luta que foi chegar até aqui. Se hoje o tribunal mudar esse entendimento, sem nenhum problema, mas eu não posso, diante daquilo que eu vivi, e acho que todos que estão mais antigos que eu aqui dentro viveram, mudar essa linha. Então, é por isso que eu quero fazer esse desabafo e quero também cumprimentar todos que foram eleitos com essa linha, essa linha que foi o norte. Então, fica aqui meu cumprimento à Vossa Excelência por ter mantido essa paz nesses dois anos de gestão e aos anteriores, a Maria Laura, que também foi alçada nessa mesma linha de antiguidade, a Deoclésia, que foi a lutadora primeira para apaziguar aquela luta que nós tínhamos toda anteriormente. Então, me perdoe a tomar o tempo de todos, mas com certeza será essa a minha eleição, a última que eu estou participando como eleitor. Será feito o registro. Então, eu vou proceder a minha votação. Então, eu vou proceder a minha votação. Então, eu vou proceder a minha votação. Agora eu vou chamando aqui, na sequência da antigüedade, convido para votar o eminente desembargador Ricardo Antônio Borracha. Eu estou só. Bom jeito para isso. Convido eminente desembargador Luiz Ronan Neves Curo para votação. Convido eminente desembargador Fernando Antônio Viegas fechou para votação. E aí deixou de ser a escola. Convido para votar o eminente desembargador César Pereira da Silva Machado. Convido para votar o eminente desembargador Márcio Ribeiro do Palen. Convido para votar o eminente desembargador Maria Laura Franco Lima de Faria. Senhor presidente, Pela Ordem, parece que... Senhor Sebastião, tem a palavra, excelente. Acho que pelo regimento tem que nomear uma mesa escrutinadora. Vou nomear assim que a gente acabar de votar. Convido para votar o eminente desembargador Luiz Otávio Linhares Renaud. Convido para votar o eminente desembargador Emília Fachini. Convido para votar o eminente desembargador Amaré Lúcia Cardoso da Magalhães. Convido para votar o eminente desembargador Marcos Moura Ferreira. Muito obrigado. Convido para votar o eminente desembargador José Murilo da Moraes. Convido para votar o eminente desembargador Denise Alves Horta. Não é para revisão, é que você tem 60 dias. A partir do momento que o relator se polipeliza, você tem 60 dias para votar. Eu não preciso disso, mas tem gente que está precisando. Queria agradecer a você, senhor presidente. Peguei as fiéis. É porque, na verdade, a revisão, você vai lá e vota. Convido para votar o eminente desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Convido para votar o eminente desembargador Marcos Moura Ferreira. Convido para votar o eminente desembargador Anemar Pereira. Marcos Moura Ferreira Amaral. Convido para votar o eminente desembargador Marcos Moura Ferreira. Convido para votar o eminente desembargador Marcos Moura Ferreira. Convido para votar o eminente desembargador Emerson José Alves Light. Marcos Moura Ferreira Amaral. Convido para votar o eminente desembargador Jardim Valadão Cardoso. A gente acha que vão ser seis? Eu achei que era cinco, só um ser cinco, porque vão sobrar quatro. Convido para votar o eminente desembargador Marcelo Lamego Pertence. Convido para votar o eminente desembargador Rogério Vale Ferreira. Convido para votar. Convido para votar o eminente desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Convido para votar o eminente desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Convido para votar o eminente desembargador José Eduardo de Rezende Chaves. Convido para votar a eminente desembargadora Mônica Sete Lopes. Convido para votar a eminente desembargadora Camila Guimarães Pereira Zayda. Convido para votar o eminente desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Convido para votar a eminente desembargadora Maria Estela Álvares da Silva. Convido para votar a eminente desembargadora Cércio da Silva Peçanha. Convido para votar a eminente desembargadora Cristiana Maria Valadares. Convido para votar a eminente desembargadora Cristiana Maria Valadares. Convido para votar a eminente desembargadora Thaís Maria Marcena de Lima. Convido para votar a eminente desembargadora Luiz Felipe Lopes Bozão. Convido para votar a eminente desembargadora Milton Vasques Tibal de Almeida. Convido para votar a eminente desembargadora Milton Vasques Tibal de Almeida. Convido para votar a eminente desembargadora Rosemary de Oliveira. Convido para votar a eminente desembargadora Rosemary de Oliveira. Convido para votar a eminente desembargadora Rosemary de Oliveira. Convido para votar a eminente desembargadora Rosemary de Oliveira. Convido para votar a eminente desembargadora Rosemary de Oliveira. Ana Pereira Pires. Convido para votar a eminente desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Convido para votar a eminente desembargadora José Marlon de Freitas. Convido para votar a eminente desembargadora Maria Cecília Alves Pinto. Convido para votar a eminente desembargadora Paulo Maurício Ribeiro Pires. Convido para votar a eminente desembargadora Manuel Barbosa da Silva. Convido para votar a eminente desembargadora Maristela Iris da Silva Malheiros. Convido para votar a eminente desembargadora Paulo Oliveira Cantelli. Convido para votar a eminente desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini. Com licença. 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 Convido para votar a eminente desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. Convido para votar a eminente desembargador Marco Antônio Paulo Ineli. Concluído o processo de votação. Convido para votar a eminente desembargadora Juliana Vignoli Márcio Ribeiro do Vale para nos auxiliar no escrutínio. Convido para votar a eminente desembargadora Juliana Vignoli Márcio Ribeiro do Vale para nos auxiliar no escrutínio. Convido para votar a eminente desembargadora Juliana Vignoli Márcio Ribeiro do Vale para nos auxiliar no escrutínio. Convido para votar a eminente desembargadora Juliana Vignoli Márcio Ribeiro do Vale para nos auxiliar no escrutínio. Obrigado. 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 Senhor presidente, 47 votantes. Agora vamos separar os votos de cada um. Então a cada voto, para poder dar um pouco de emoção, nós vamos falando, o primeiro voto para o candidato, Fernando Luiz Rio Mestre. Fernando Luiz Rio Mestre. Terceiro, Fernando Luiz Rio Mestre. Quarto, Fernando Antônio Viegas Peixoto. Temos um voto aqui, foram votados os dois candidatos, voto nulo. Aqui também nós temos um voto, foram votados os dois candidatos, voto nulo. O que? O voto seguinte, Fernando Viegas Peixoto. Outro voto, Fernando Viegas Peixoto. Fernando Rios Neto. Fernando Rios Neto. Fernando Rios Neto. Fernando Viegas Peixoto. Fernando Rios Neto. Fernando Rios Neto. Fernando Rios Neto. O que é que a gente pode fazer, né, o Enio? Fernando Rios Neto. 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 Fernando Viegas Peixoto. Fernando Rios Neto. Fernando Rios Neto. Fernando Viegas Peixoto. Fernando Rios Neto. Fernando Rios Neto. Fernando Viegas Peixoto. Fernando Viegas Peixoto. Fernando Viegas Peixoto e Fernando Viegas Peixoto. Então, o resultado ficou da seguinte forma, 18 votos para Fernando Antônio Viegas Peixoto, 27 votos para Fernando Luiz Gonçalves e os Neto, 2 votos, 47, 18, 27, 45, 2, 47. Então, em vista o resultado por alto, considera-se eleito pelo cargo de vice-corregedor, o eminente desembargador Fernando Gonçalves Luiz Reis Neto. Nós vamos dar seguimento com a eleição. Para o órgão especial. Senhor presidente. No final, no final, me manifesto sobre os eleitos e darei a palavra também. Pelo amor, senhor presidente. Aliás, antes de iniciar, vamos dar a palavra do aviso. Doutor Marcos, gostaria de se pronunciar? Gostaria, presidente. Então, o ilustre presidente eleito tem a palavra. Pois não, muito obrigado. Senador Marcos Moura Ferreira. Pois não, muito obrigado. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimas desembargadoras, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, servidores caríssimos, presentes, senhoras e senhores. Como tudo tem o seu tempo, eu terei à frente, por ocasião da posse solene na medida necessária, para uma exposição mais ampla sobre o sentido de se assumirem no presente as responsabilidades que concernem a direção de um tribunal como este, cujas institucionalidades tantas, já na sua vigorosa tradição, lhe atribuem indiscutível relevância no sistema de justiça brasileiro. O certo é que uma qualquer alocução que seja sincera e, portanto, verdadeira, não obstante as suas margens estreitas, alguém que não fosse capaz de renunciar a dizer muitas coisas, seria incapaz de fazer-se ouvir e mesmo falar, como advertir a Ortega e Gasset, uma alocução, eu dizia, sempre obedece a pulsões incoercíveis, a sentimentos fortes que tocam as fibras mais íntimas da sensibilidade. O afeto como disposição íntima, estado de alma, não como propensão de instante apenas, é de gratidão a vossas excelências, eminentes desembargadores, que nos escolheram, aos demais colegas e a mim, pela aclamação e pelo voto que podiam fazer e dar a qualquer dos membros da Corte, cada qual nas suas singularidades constitutivas, todos igualmente merecedores dessa mesma outorga, o que só faz aumentar e muito, para além da honrosa delegação, o real significado do compromisso institucional de que seremos investidos oportunamente para o próximo biene. Ademais desse júbilo pessoalmente justificado, como podem compreender, é preciso ter em ordem de relevância para reflexão na altura em que estamos, o entrelaçamento de crises de largo espectro prolongadas no tempo, que retém no seu horizonte, como se os houvesse imobilizado, a dinâmica da vida social e das instituições, a estabilidade, a segurança jurídica. Felizmente, na progressão da história, a tendência é que a força dos processos sociais e democráticos supere os momentos agônicos, embora em certas circunstâncias deva intervir com alguma licença de estilo que ouso ter, o Deus que restaure o senso, como no verso do grande poeta alemão Friedrich Hölderlin, antes transliterado que traduzido por Haroldo de Campos. Mas a realidade é que, na sua projeção de efeito sobre todos os domínios, problemas e crises interferem na jurisdição, que tanto os reflete, uma vez que as suas funções se exercem, principalmente, no ambiente do conflito ora exacerbado, como toma parte no seu desenrolar, sofrendo-lhe as consequências, porque, eventualmente, não se completam pelo diálogo e no respeito à independência e à harmonia, as conexões indispensáveis às relações institucionais entre os poderes. O país precisa sentir-se vivo como nação, pulsar como tal, recuperar o seu presente. E o Poder Judiciário tem missão a desempenhar, também, num cenário de incertezas. Deve fazê-lo com serenidade, a toda evidência, mas com firmeza. Pena de empalidecer-se na sua função constitucional, insubstituível. E algumas iniciativas intentam reduzir, já por afetações e obliquidades diversas, muitas das quais contra a justiça do trabalho, como se a ordem jurídica pudesse prescindir da plenitude de um seu garante, exatamente o poder cujo agir reside nos princípios de imparcialidade e independência, aspectos de diferenciação sistêmica, inerentes à ética da função judiciária. Toda restrição, se fizer a independência da magistratura, seja qual for a sua sede, bem assim, o propósito de fragmentar o Poder Judiciário na sua integridade orgânica, podem formar, com efeito, uma legião de danos ao Estado de Direito, pois só favorecem ao desacordo e ao desequilíbrio institucional. A justiça do trabalho como órgão de poder está no centro nevrálgico de tantas tensões, menos pelas suas incompletudes, cuja correção se busca todo o tempo, que pelas suas virtudes que as situam num plano alto, como se percebe facilmente através de estudos e relatórios em que se consubstanciam os dados de referência sobre a administração da justiça. Basta uma consulta às informações públicas do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, inclusive as mais recentes. Justiça em números, produzida anualmente pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, revela, a rigor, desde 2004, mas, sobretudo, agora, em 2017, como fonte documental irrefutável, que a justiça do trabalho é, de todos os segmentos, o mais célere, o de melhor desempenho de longe na conciliação, uma política pública fundamental de cuja genealogia, como juízes e tribunais, fomos e somos autores e emancipamos-la como processo de cooperação. O que detém o mais elevado índice de atendimento à demanda, indicador de processos baixados em relação à quantidade de casos novos. Um segmento destaque-se ainda com presença significativa no imenso território do país. tais são, por entre outras, por entre outras práticas comprovadamente eficientes, consolidadas, transformadoras, contínuas, abertas ao futuro, inspiradoras dos demais órgãos judiciários, muitas das quais erguidas sobre metodologias de gestão e de resultados institucionais consistentemente estruturados, a partir de diretrizes dos conselhos superiores e do Tribunal Superior do Trabalho. Que critério, então, poderia sustentar, sem mais, essa posição que se vai insinuando por dentro do reducionismo que, deliberadamente, ignora o processo de acumulação histórica da justiça do trabalho, importante no presente, a ponto de, ao invectivar contra a sua já longa e realmente profícua existência, propor-lhe a extinção, se o censo não se restaurar como referi antes, há tempo de evitar o ilimitado e o desmedido. Age-se como se fora desejável apagar-se tudo, não obstante se trate de um órgão jurisdicional instituído para resolver conflitos sobre bem de essencialidade social, como é o trabalho humano, bem cujo primado proclama-o a Constituição Econômica no artigo 193, em linha com o programa normativo dos direitos fundamentais. Que razão seria de tal modo instante? Atualmente se diz, a título de argumento objetal à justiça do trabalho, que parte dos seus juízes de todas as instâncias resistiriam a cumprir a lei 13.467 da reforma trabalhista. O mais incisivo de todos os deveres do juiz é respeitar, cumprir e fazer cumprir as leis, com o que reconhecem, como decorre da ordem constitucional, a autoridade do legislador. Mas a norma jurídica não é texto vertido apenas, este é o seu dado de entrada. É no caso concreto que o juiz, no esforço de compreender a lei e os fatos, produz uma norma de decisão, que põe termo, numa qualquer situação específica, após consumar-se a sua execução, a incidência, o fenômeno da incidência, como elemento da cadeia de produção normativa. Portanto, aquilo que primo conspecto se designa como norma ou norma reguladora de um caso determinado, resulta do labor interpretativo. Os juízes decidem sobre o mundo real, não sobre abstrações. Vivificam o ordenamento a cada caso que julgam e, assim, devem considerá-lo na sua intereza. Diz o ministro Eros Grau, num voto lapidar, não somos meros leitores de seus textos do ordenamento. Para o que nos bastaria a alfabetização? Mas, magistrados que produzem normas tecendo e recompondo o próprio ordenamento. outra perspectiva, eu me perdi aqui, não que tenha me perdido, mas é que foi grampeado com equívoco e as folhas ficaram misturadas. Outra perspectiva, não raro e incompreendida, senhor presidente, senhoras e senhores desembargadores, concerne a tarefa da crítica. Todos a fazemos nos mais diversos processos de pensar e comunicar, entregando-nos, assim, a vida do espírito, um ponto central na obra de Hannah Arendt, entre outros pensadores múltiplos. sobre a lei, nada impede que se o faça também, já a partir dos juristas, no uso público de sua própria razão, cuidadosamente examinada e bem-intencionada. Reporto-me a cante num texto de 1783, resposta à pergunta, que é esclarecimento? ele fala sobre a liberdade, ele fala sobre a dimensão da liberdade de espírito e a indispensabilidade da crítica e a indispensabilidade da crítica para o esclarecimento dos homens sobre todas as questões, sem prejuízo para o dever funcional legitimamente estabelecido e o imperativo de cumprir-se o que deve ser cumprido já na função pública no interesse da comunidade. É o que os juízes farão. A crítica latamente falando é um postulado da razão. Pode-se constituir validamente em qualquer direção, se for razoável e fundamentado. Tenha-se presente o lema do iluminismo que Kant deu a conhecer naquele texto. sapere alde. Que se aplique aos juízes como se lhes dissesse, façam a crítica, trabalhem construtivamente, empreendam uma marcha segura, deem espaço às próprias ideias. De minha parte, por insignificante que seja, qualquer obviedade que o senso mais elementar me consinta dizer, acrescentaria que nos cabe aplicar a lei fazendo-a verdadeiramente norma no processo judicial, à luz sempre da Constituição da República. No último capítulo da Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen, ele próprio, um neocantista e um marco notável do positivismo jurídico desde o Círculo de Viena, escreve minuciosamente sobre a essência da interpretação, pensando a norma, como todos nós sabemos, como uma moldura dentro da qual cabem compreensões possíveis. Certamente, essa é a metáfora mais conhecida no aspecto e a mais esclarecedora já pela autoridade de que provém. E a respeito da questão de a norma interpretanda deixar várias possibilidades em aberto, ou seja, não conter decisão prévia sobre qual dos interesses contrapostos é o de maior valor, Kelsen é claro ao concluir que tal determinação, palavras de Kelsen, dependerá de um ato de produção normativa que ainda será posto à sentença judicial, por exemplo. Por isso é que tais objeções, para além de outras que já se insinuavam, não colhem, não procedem sob qualquer ângulo divisada, mesmo no deste âmbito estreito que o momento impõe a considerações muito singelas como estas e com todo respeito, são deduções impensadas, apressadas, redutoras, como tantas que, num passado ainda recorrente, brandiram-se contra a justiça do trabalho e possivelmente percorrerão de novo o caminho. No debate público, que não se tem feito como regra, mas que seja realmente amplo e representativo, largamente disseminado, democrático, continente, racional, estruturado sobre argumentos, experiências, números e aferições, penso que o legislador não se deixaria capturar por impulsos e opiniões que se baseiam em juízos equivocados quando não sejam inteiramente destituídos de racionalidade. fora daí tudo é possível, inclusive juízos rancorosos que geram medidas drásticas, injustificadas, como ocorreu em 2016, contra cujo efeito mais sentido o de natureza orçamentária, vossa excelência, o senhor presidente, empreendeu uma luta acima das próprias forças, como testemunhamos. encerrando, quero ressaltar quão fundamental será a nossa convergência entre todos nós, dotada do atributo de uma participação consciente que supere no contexto de uma comunidade de trabalho qualquer clausura interior e se torne abertura crítica. A todos mais uma vez e de modo especial o desembargador Júlio Bernardo do Carmo e aos demais membros da administração, embargadores Ricardo Morralen, Luiz Ronan, Fernando Viegas Peixoto e César Machado Pereira Júnior, em nome pessoal de Márcio Flávio, Lucilde, Rogério e Fernando, manifesto mais sincero preito de reconhecimento do espírito público que ele estoca. Contamos com todos os magistrados e servidores dos quais no passado e no presente esta instituição tem sobradas razões para orgulhar-se. Eu estava encerrando e estou o presidente encerrando aqui mas eu queria fazer um registro que me ocorreu hoje. O desembargador Luiz Otávio Renou quando se propôs um voto de pesar a familiares de uma servidora que trabalhou com ele proferiu aqui uma frase no momento de aderir pessoalmente ao voto de pesar de cuja grandeza na sinceridade da sua fala de cuja grandeza talvez nem ele tenha se apercebido. Eu me referi aqui aos servidores e quero ter isso como um fato simbólico na data de hoje que me emocionou aqui rapidamente por instante. quando ele disse ele ia dizer que trabalhou comigo e ele inverteu para dizer que eu trabalhei com ela dada a experiência como ele enumerou o talento o contributo que lhe deu e a prestação judicial esta servidora falecida cuja morte todos sentem evidentemente. E esta frase é uma frase que realça esse significado hoje não operamos realmente sem os nossos servidores. O sistema judiciário brasileiro é que não opera. Então eu queria fazer esse registro porque essa frase me comoveu. No iniciozinho aqui da sessão me deixou emocionado. Mas enfim é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado presidente muito obrigado a todos. Passou todos os demais desembargadores eleitos e desejam fazer uso da palavra. Doutor Marcio quer fazer uso? Não. Alguém quer fazer uso da palavra ainda? Por hora? Senhor presidente. Pois não tem quem está falando? Maria Cecília. Maria Cecília você tem a palavra. Eu só queria sugerir dada a importância política do discurso do nosso presidente recém eleito que está demarcando muito bem a questão da independência judicial e nesse contexto que a gente está vivendo que se fosse possível publicar notícias jurídicas e encaminhar o teor que me parece que está escrito não é doutor Marcos Moura para comunicação social para que seja repassado aos meios de comunicação como um discurso pós eleição mas com um teor político muito importante em defesa da justiça do trabalho e da atuação de todos nós magistrados cuja independência para o julgamento é primordial para a garantia da democracia e da liberdade do cidadão sem independência eu acho que o juiz é desnecessário o juiz para atuar ele tem que ter independência para interpretar a lei é claro que observado o conjunto normativo a constituição federal os princípios gerais do direito mas sem independência você não cogita de um juiz e não é por outra razão que a constituição nos garante três garantias que são imprescindíveis ao exercício da nossa profissão que é a vitaliciedade a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos eu penso que esse discurso do nosso presidente marca bem esse momento e por isso eu faço esse requerimento a vossa excelência muito bem nós vamos nós vamos publicar no site é claro o evento de hoje como ele se desdobrou enquanto se fizer a reportagem a menção as palavras do doutor Marcos lá embaixo tem um clique aqui para quem se interessar acessar o inteiro e teor da manifestação após a posse querendo o ilustre presidente dar a ampla divulgação também para outros canais esta fala muito obrigado senhor presidente presidente vossa excelência muito obrigado presidente muito obrigado presidente pela ordem pois não quem está falando Fernando Rios tem a palavra doutor Fernando eu queria agradecer a votação e a minha eleição e dizer que além de devotar da instituição essa minha candidatura foi para acompanhar tentar colaborar com a maior fidelidade possível ao presidente Marcos Moura Ferreira é um exemplo para mim de pessoa de magistrado desde a época da faculdade de direito sou um seguidor dele e a minha candidatura foi para tentar colaborar com a administração Marcos Moura Ferreira pois não eu na qualidade presidente eu gostaria de claro primeiramente parabenizar os ilustres embargadores eleitos augurando-lhes uma administração profícua e brilhante como é de se esperar todos são altamente competentes profundamente afinados com os anseios da nossa instituição razão para a qual já temos certeza de que a administração desta nova direção da casa será feita de maneira ímpar e gloriosa e com muito sucesso e toma liberdade também de cumprimentar os ilustres pares porque mais uma vez ao se proceder a uma eleição no seio desta casa a gente procede assim com extrema candor a tranquilidade sem exaltação e isso é bom para unir a instituição parabenizo os ilustres desembargadores por esta conquista que já vem desde algum tempo dessas eleições serem feitas em clima de paz em clima acordado em clima de harmonia certo e vamos proceder em seguida se alguém não quiser fazer o uso da palavra doutor Fernando tem a palavra eu queria cumprimentar todos os candidatos eleitos especialmente o concorrente doutor Fernando Rios Neto e dizer que nós fomos apenas concorrentes neste momento mas somos amigos e continuaremos amigos e estarei sempre à disposição de toda a equipe especialmente na área da corredoria para poder colaborar com aquilo que for possível mas não fica aqui nenhum sentimento negativo porque é direito de qualquer um querer disputar eu disputei ele teve maioria eu respeito essa maioria que eu acho que deve prevalecer e é assim que se faz democraticamente então ele é um vencedor e eu estou aliado aos propósitos dele obrigado eu acho que eu estou aqui nesse espelho de grandeza e de união da casa eu gostaria de conceder a palavra ao ilustre representante do Ministério Presidente pela ordem antes do Ministério Público eu fico muito feliz de estar aqui nessa eleição hoje em que eu vi que quase a totalidade foi construída a candidatura foi construída ao longo do tempo e não teve disputa eu acho que isso é uma é um retrato da maturidade que o tribunal está chegando acho que em épocas passadas já houve aclamação mas recentemente a última eleição disputada foi a minha e vossa excelência foi o primeiro que foi aclamado ano passado não houve disputa e continua sendo assim e eu espero que na próxima também na próxima também seja esse resultado o tribunal possa contar com isso com uma com um grupo que se dispõe de administrar o tribunal com o apoio com o apoio de todos porque isso ainda mais nessa dificuldade toda que a gente está enfrentando e a época muito difícil principalmente para a justiça do trabalho para todo o judiciário mas sobretudo para a justiça do trabalho é importante que todos se unam para que a gente consiga sobreviver e também fazer alguma coisa e se manter no topo e em busca dos nossos ideais então eu cumprimento o tribunal e quero deixar registrado aqui a minha alegria e meu contentamento de ver essa eleição aclamada todos aclamados Podemos proceder agora a eleição do Occi Presidente Desculpe tinha a palavra do Ministério do Público O Ministério do Público queria também cumprimentar os eminentes desembaradores eleitos e desejar todo sucesso nesse BN ou no próximo BN Presidente eu queria só fazer um apelo para não cogitarem do meu nome no órgão especial eu sou igual também eu estou nessa mesa gostaria gostaria então realmente saber quais os ilustres desembargadores que não tem interesse em compor o órgão especial porque nós vamos arriscando da cena e só vão permanecer aqueles que realmente queiram disputar se os homens da liberdade eu vou começar com a aula de lá anota por favor doutora Fenelon não quero doutor Filipe não é está notando aí você é botado ou não quando for mais antigo pode me botar em você adeus doutor adeus mas quem doutor Lucas lá atrás doutor Paulo Nero também não tem essa ala aqui por favor essa ala doutor Jales doutora Mônica e doutor Paulo Chaves pode essa essa ala por favor doutor Jorge Berg doutor João Bosco doutor Zé Eduardo e doutora Maristela ah não tem mais e doutora Camila aqui acabou a ala de cá por favor Thaís que isso a lista é enorme não a lista tem nove tem que sobrar cinco senão não tem algo especial a lista tem nove são cinco candidatos que tem que ser votados viu nós temos os que já compõem pela antiguidade nove dentro da composição da antiguidade coincidiu o doutor Marques também né aí da administração em vez de cinco pegam quatro nove quatro treze com cinco eleitos dezoito que é o total de componentes do óleo tá podemos votar então então quem que ficou são cinco são cinco pode votar em cinco tá no máximo cinco são cinco eu vou ver lá de acordo com a projeção só um minutinho para a boca ela vai projetar a cédula com os que são elegíveis que aí facilita de lembrança há muitos anos eu não vejo papel tão bom então eu estou chocada de ver olha como é que a impressão foi feita eu lembro que papel que a gente leva lá só para informar que a desembargadora Juliana Vignoli é candidata o Pepe você quer Pepe Pepe quem sobrou assim que projetar a cela a gente confirma aqueles que figuram que não querem né para saber se realmente não querem para prosseguir vai depositar vai depositar tá o que me pediu o que me pediu a ação ele volta votado né o que me pediu que a gente não pode a gente vai tem a gente eu não sei pra cá a gente vai a gente vai a gente tem a gente tem Ainda bem que você detectou. Ainda bem que você detectou. Agora, devia correr do órgão... Já pode começar a votação, senhor presidente? Agora, quem quer? Já pode projetar a cedra? Quem quer colaborar? Só projetar. Já pode projetar a cedra? Não pode riscar meu nome também, senhor presidente. Eu também não sou candidato, não. Então, eminente, o desembargador Zé Duarte também está manifestando o interesse de não compor o órgão, né, senhor presidente? Então, vamos riscar o nome desse... Eu não, eu não sou candidato, não. Sou cabo eleitoral da desembargadora Juliana Ninhora. Quando eu for mais antigo, eu posso declinar em favor de mais novo? Não tem jeito? Eu vou mudar essa porra. Não, mas eu vou mudar esse regime. Não, porque tem um monte de gente que... Mas, eu não dei palpite na sua administração, hein, Mariela? Seja justo comigo, eu não dei palpite em mim. Aqui, eu queria outra cédula também. Outra cédula para mim. Presidente, parabéns pelo papel que eu cheguei, hein? Essa cédula, eu vou te falar, há muito tempo que eu não via no tribunal esse papel dessa cédula. Parabéns. Alto nível, a impressão ficou perfeita. Só cinco, só quatro celestes, tá? Só cinco. Ah, está dobrando mais um. Já está recolhendo? Porque não há três, três, cinco. Ah, que beleza. E assim? Eu estou indo embora agora. Acaba votando, mas cinco, porque eu não sei quem está votando. Então, vai ser demorado. Ah, mas tem tempo. É uma... Hoje tem dois e vem. Maravilha, maravilha. Três e vem. Agora... Muitas dicas. Boa! Bom, bom, bom. Foi, pessoal. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Sr. Presidente, a votação tem que ser na urna, não pode ser assim não, Sr. Presidente, tem que ser lá na urna, pode ser assim não, estou recolhendo os votos aqui, não é assim não, pode ser assim não, não é questão de unilidade, é questão que tem gente que não quer ter liberdade para votar, não quer ter liberdade, tem que ser assim, não pode ser, é um constrangimento quem não pode passar não, eu abri meu voto, eu abri meu voto agora, tem gente que não quer, não pode se meter a quem não quer passar por esse jeito. Pode ficar com a miscal, tem que ser um a um na seda? A maioria concorda que seja com a miscal, meu doutor senhor. Se quiser colocar na urna, pode colocar, mas dobram as cinco vezes para caber lá, dobrar cinco vezes. Conta de Deus, 47, conta de Deus, 47, conta de Deus, 51, cada um, tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. A gente é que demora muito, gente. Obrigado. Obrigado. Para tudo vai demorar. Pode colocar todos na rua, então. A pega é rápida, a pega é rápida. O Marcos, a gente está aqui quieto para ver o dia, não pega trânsito. A Maria Laura não gosta não. Então vamos no Naturel. Adoro coisas que não se encaixam. Não, se não é carinho. Acaba com o seu corpo. Se é para indicar, então é melhor ele não soltar a fé. Ah, não. Caiu? Caiu demais. É mesmo? Oi, que beleza. Isso é bom toda hora. Hoje a gente vai formar uma coisa. Ele é só uma tramada, agora os restaurantes não podem ser. É porque a gente muda de restaurante. 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 Deva de restaurante. É uma tre Count game. A gente muda de restaurante. A gente muda de restaurante. Quando a gente muda de restaurante o secretário, é em 말씀� que o musica aumentou com a corleta. É o que a gente muda de restaurante o clima de então. É de restaurante. Agora? Então, novamente, concluímos de luz escrutinador do doutor Márcio, doutora Juliana, para nos auxiliar aqui na apuração dos óbitos. Só vou pedir que a leitura seja bem lenta para dar tempo de laçar aqui, porque são muitos nomes. Estão pedindo para vocês irem bem despacidos, despacidos. Elas que vão registrar? Quem vai registrar? Vocês e eles. Ah, sabe. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Mas depois tem que marcar o outro. Presidente, nós temos 47 votos, que é exatamente o quórum dos eleitores, e veio junto um papel que não tem nada, um pedacinho de papel, não sei o que seria, mas não nota, os votos mesmo, os 47 estão lá. Esse papelzinho que veio branco, poderia ser alguém que votou em branco, mas não votou, não, tem os 47 votos, apareceu esse pedacinho de papel. Foi apenas para esconder mais o X, não é cédula, não. Isso foi para esconder mais o X, para o voto ficar mais sigiloso. Alguém que se protegeu mais, como estava votando. Então, vamos proceder, a secretária pediu, por favor, que isso pode ser mais lento, para dar tempo dela votar. Vamos começar, então. Então, vamos, a apuração, por favor. Apuração. Primeiro voto. Luiz Ronan. Emerson Lage. Cércio Pessanha. José Marlon de Freitas. Paulo Maurício. Paulo Maurício. Paulo Maurício. É, me pediu os carros, né? Paulo, vamos contar com as pessoas. Segundo voto. Coloca um para cada um, senão você não vai saber. Tércio Pessanha. Tércio Pessanha. Tércio Pessanha. José Marlon. Paulo Maurício. Paulo Maurício. Juliana Vignoli. Juliana Vignoli. Obrigada. Só tivemos quatro votos, então, nesse aqui. Perfeito? Tércio Pessanha. Juliana Vignoli. José Marlon. Juliana. Obrigada. Quarto voto. Tem que ver quantos são, para ver quantos são. O que que aconteceu? Eu estava sem luz aí, agora... Quarto voto. Emerson Lage. Luiz Antônio Enaco. Tércio Pessanha. José Marlon. Juliana Vignoli. Vota o seguinte. Cércio Pessanha. José Marlon. Paulo Maurício. Manuel Barbosa. Juliana Vignoli. Vota o seguinte. Luiz Ronan. Emerson Lage. Tércio Pessanha. Tércio Pessanha. José Marlon. Juliana Vignoli. Paulo Maurício. Paulo Maurício. Vota o seguinte. Emerson Lage. Tércio Pessanha. José Marlon. José Marlon. Paulo Maurício. Tércio Pessanha. Tércio Pessanha. José Marlon. Tércio Pessanha. Tércio Pessanha. Paulo Maurício. Paulo Maurício. Paulo Maurício. Vota o seguinte. Tércio Pessanha. Tércio Pessanha. Tudo bem. Luiz Felipe Bozão. Luiz Felipe Bozão. Luiz Felipe Bozão. José Marlon, Paulo Maurício, Juliana Vignoli, Emerson Laje, Luiz Antônio Anaco, Cércio Pessanha, José Marlon, Paulo Maurício, José Marlon, Paulo Maurício, Emanuel Barbosa. Voto seguinte, Emerson Laje, Luiz Antônio Anaco, Cércio da Silva Pessanha, Ana Maria Murim Rebouças, Paulo Maurício, Emerson Laje, Luiz Antônio Anaco, Cércio Pessanha, José Marlon, Juliana Vignoli, Novo voto, Luiz Juanan, Emerson Laje, Cércio Pessanha, José Marlon, Paulo Maurício. Emerson Laje, Cércio Pessanha, José Marlon, Paulo Maurício, Juliana Vignoli, Emerson Laje, Cércio Pessanha, Luiz Antônio Anaco, Cércio da Silva Pessanha, José Marlon, Paulo Maurício, Emerson Laje, Emerson Laje, Cércio Pessanha, Cércio Pessanha, Siliana Vignoli, Paulo Maurício, Emerson Lange, Dércio, José Marlon, Maria Cecília e Paulo Maurício. Emerson, Dércio, Marlon, Paulo Maurício, Juliana, Ienaco, Dércio, José Marlon, Paulo Maurício, Adriana Goulart de Sena, Paulo Roberto de Castro, Tércio, José Marlon, Paulo Maurício, Manoel Barbosa, Mônica Sete, Luiz Antônio Anaco, Luiz Felipe Bozum, Rosemary Pires, e Juliana Vignota, Luiz Ronan, Emerson Lange, Cércio Peçanha, José Marlon, Paulo Maurício, Emerson Lange, Cércio, Marlon, Paulo Maurício, Juliana, Luiz Ronan, Emerson, Ienaco, Ienaco, Cércio, Paulo Maurício, Novo voto, Emerson, Maria Estela Álvares, Cércio, José Marlon e Juliana, Vota o seguinte, Paulo Roberto de Castro, Luiz Antônio Ienaco, Cércio da Silva Peçanha, José Marlon de Freitas, Paulo Maurício, Paulo Maurício Ribeiro Pires, Vota o seguinte, Luiz Antônio Ienaco, Cércio Peçanha, José Marlon de Freitas, Paulo Maurício, Juliana Vignoli, Seguinte, Emerson Lange, Ana Maria Mourinho Rebouças, José Marlon de Freitas, Maria Cecília Alves Pinto, e Paulo Maurício, e Paulo Maurício, Seguinte, Cércio, José Marlon, Paulo Maurício, Cércio, O anterior do Paulo Maurício, não computou não, a gente vai conferir depois, ali na tela, ah, na tela, bom, lá, aqui é até computar, ah, então tá, Emerson, e Juliana, tudo bem? Vota o seguinte, Emerson, Cércio, eu enxergo com alguma dificuldade, eu enxergo com alguma dificuldade, Tércio, Marlon, Paulo Maurício, Juliana, Juliana, Emerson, Tércio, Marlon, Paulo Maurício, Juliana, Luiz Ronan, Emerson, Emerson, Cércio, José Marlon, Paulo Maurício, Vota o seguinte, Emerson, Renan, Filipe, Cércio, Renan, Wota o seguinte, Senão, Vota o seguinte, Gira, João, emerson, Renan, a sua? Sércio, Marlon, Paulo Maurício, voto o seguinte, Luiz Ronan, Emerson Lange, Luiz Antônio Ienaco, Sércio e Paulo Maurício, próximo voto, Emerson, Ienaco, Sércio, José Marlon, Paulo Maurício, seguinte, Emerson, Sércio da Silva Peçanha, José Marlon de Freitas, Paulo Maurício, Juliana Vignoli, Luiz Antônio Ienaco, Sércio, Ana Maria Mourinho Rebouças, Paulo Maurício, Emanuel Barbosa, seguinte, Emerson, Luiz Antônio Ienaco, Sércio Peçanha, José Marlon, Paulo Maurício, Luiz Ronan, Luiz Antônio Ienaco, Sércio, Milton Tibal, Paulo Maurício, Luiz Ronan, Emerson Lange, Sércio Peçanha, José Marlon de Freitas, e Paulo Maurício, Paulo Maurício, e Paulo Maurício Ribeiro Pires, e Paulo Maurício Ribeiro Pires, derradeiro voto, Luiz Ronan, Emerson Lange, Sércio Peçanha, José Marlon, José Marlon e Paulo Maurício. Obrigado. 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 h denial. ração. Obrigado. Você pergunta ali, Tininha, Dorinha, Moema, aquelas meninas lá, Conceição, as meninas lá do Cabra, quem foi o paladouço? Tinha história dele para contar até, pintou o diabo quando ele passou. Eu também. Eu falei, infelizmente, a minha última, o Palmeiras, ela me deixou. Não havia mais a gente. Ah, ele era um figuraço. A gente não olhou, mas ele não pensou. Ele vai ter meio de meio. Ele vai ter meio de meio. Ele vai ter meio de meio. é a mesma coisa vai ter que ter 24 então tem mais vamos passar e aí tem a palavra escrutinador atenção atenção vamos lá doutor Tatiana teve um voto não vai ser computado eu vou falar os votos depois vai computar os votos que foram destinados àqueles que não estão concorrendo depois vão ser computados como nulos Adriana Goulart um voto Ana Marinha três votos César Pereira um voto Emerson José Lages 37 votos Fernando Antônio Viegas um voto José Marlon 40 votos Juliana Vignoli 17 votos Luiz Felipe Bozon dois votos Luiz Antônio Ienaco 20 votos Luiz Ronan 16 votos Manuel Barbosa 4 votos Maria Cecília 2 votos Milton Tibau 1 voto Mônica Sete 1 voto Paulo Maurício 41 votos Paulo Roberto 2 votos Rosimeire 1 voto César 43 votos São necessários 24 Senhor presidente ela tem a relação aí a secretária que está batendo com a nossa 4 4 vai ter que fazer segundo turno para complementar tá sou secretário 24 então não tem 4 eleitos então eleitos Emerson José Marlon Paulo Maurício 4 já eleitos precisa de 24 votos o Emerson teve 37 José Marlon 40 Paulo Maurício 41 e César 43 eles estão eleitos não chegaram eleitos eleitos César com 43 Paulo Maurício 41 José Marlon com 40 e Emerson com 37 aí teremos um novo escrutínio do qual participarão Ienaco Juliana Ronan Manoel Ana Maria Maria Cecília Milton e Paulo Roberto de Castro a gente chegar nos 24 votos do mínimo segundo escrutínio agora só botar nesses que eu falei né elas vão projetar só os que são elegíveis agora votem um só votem um mas são vários candidatos por que não os dois mais votados por que não os dois mais votados o mais votado os mais votados foram os quatro depois dele veio o Ienaco com 20 votos não atingiu os 24 por isso que estamos fazendo o segundo escrutínio aí no segundo só se vota em um para ver quem que vai atingir os 24 certo a Cedra por favor ela está sugerindo é o seguinte para parecer que a doutora Laura está sugerindo é o seguinte se nós colocavamos todos esses candidatos e os votos pulverizarem nós não vamos chegar só que agora parece que é maioria simples quem for mais votado que ganha né agora não precisa mais de não maioria simples desses todos 18 17 desses todos o que tiver mais voto ele estaria alegre é isso e eu voto em você Yanaco Luiz Rodo Ronaldo Mano é a regra deles então você tem que entrar você tem que entrar você tem que entrar você tem que entrar sempre inclusive agora 24 pode né você está falando lá não 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 é o o o o o o o Obrigada. 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 Sua tia? e como que chama o hospital continua chamando eu nem sabia que estava funcionando era Santa Mônica era Santa Mônica e ser atendida que beleza e lá e lá tem de outros planos pois é agora o problema da Unimédia agora é que tem que tomar cuidado é porque eles querem levar só para o hospital deles não, está demais eu também estou com ela por aqui, ninguém quer aceitar nada dela, ninguém é, ninguém naquela época todo mundo entrou todos já votaram? todos votaram? acontece que ninguém quer aceitar parabéns é, nós vamos providenciar estava olhando isso vamos retirar então os votos já que todos votaram será que é 3 mil? ah, é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo eu ia te perguntar Não, está falando de que for eleito, vota ou não? Não, está falando de que for eleito, vota ou não? Não, está falando de que for eleito, vota ou não? Não, não, não. Eu lembro que a gente tinha que era de 220, não remontava mais total. Há muitos anos que eram 220, porque dos outros médicos, mesmo que tem 400, 500, 600, 700, aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Inclusive, uma clínica que eu faço usando aqui me sugeriu. Você era devido a gente passar com danagem, você acredita? É um dos melhores atualmente, era o Bradesco, né? Era o Bradesco, né? O Bradesco era o melhor. O Bradesco era o Bradesco, né? A minha bronca, esse povo não sabe, não conhece nada de pontuação, né? Ruim uma pontuação. Antes de iniciar a votação, vamos dar um aviso. Gostaria que a secretária desse um aviso aí para vocês tomarem conhecimento. Antes que o prêmio se esvazie totalmente, por favor, Teu. A pedido do desembargador, presidente, comunico que a sessão solene de posse será realizada no Teatro Francisco Nunes, gentilmente cedido pela Prefeitura, no dia 11 de dezembro, às 17 horas. A pedido da doutora Denise, comunicamos que haverá um almoço por adesão na Adégua do Sul, na sequência da sessão, assim que terminar. Muito bem, muito obrigado. Nós temos 43 votos porque não votaram. colega Ronan, colega Renaud, parece que o colega Chaves e o colega Berger. Então, 47 menos 4, 43 votos. Então, agora vamos separar aí. Então, vamos, aqui, nós vamos considerar válidos apenas um voto, que é só uma vaga. Se alguém votar em dois ou três candidatos, o voto vai ser anulado, perfeito? Então, o primeiro voto vai para Iana. Segundo voto para Juliana Vignoli. Terceiro voto, Juliana Vignoli. Quarto voto, Iana. Quinto voto, Iana. Outra vez, Iana. Juliana Vignoli. Iana. 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 Juliana. Rona, Janaco, Rona, Juliana, Juliana, Janaco, Rona, Rona, Maria, Maria Cecília, Rona, Janaco, Rona, Janaco, Rona, Maria Cecília, Maria Cecília, Milton Tibau, Rona, Rona, Juliana, Rona, Rona, Janaco, Rona, Juliana, Juliana, vai ver, vai dar mais um, Maria Cecília, Juliana, Rona, Rona, Juliana, e Rona, 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 R Obrigado. O resultado final é o seguinte, a colega Juliana Vignoli, 14 votos, o colega Ianaco, 12, o colega Ronan, 12, a colega Maria Cecília, 4 e o colega Tibau, 1 voto. Então, a maioria de votos ficou com a colega Juliana Vignoli Cordeiro. Então, nós temos lá Juliana com 14 e Ianaco com 12. 12, um no próximo do outro. Todos os dois têm condição de ser reeleitos no próximo escrutínio. Então, eu sugiro a realização do último escrutínio, no qual só consta... O Ronan também tem 12. O Leandro tem 12? Então, vão constar Luiz Ronan e Ianaco e Juliana no último. Só três nomes. É o último. Senhor presidente, pela ordem. Eu também acho. Pelo regimento, pela resolução 16, o terceiro e último escrutínio participa os candidatos que obtiveram o voto do escrutínio anterior. A não ser que eles abram mão. Então, salve o melhor juízo. Todos que tiveram voto aí agora participam do próximo escrutínio. Isso de acordo com o regimento, artigo 10. Mas é o que está aqui, ué. Quando chega nesse ponto, só são votados... Mas esse é o último escrutínio. Aí vem esse aquele que tiver a maioria simples. O que tiver que ter a maioria dos votos. Agora, deixa de ser maioria simples. Até agora, é maioria simples. Agora, nessa última votação, aquele que tiver a maioria. Aí acabou. É o que está aqui, ó. Nessa última, então. Se tivesse esse quadro ali, a Juliana estaria eleita. É se essa fosse a terceira, a Juliana estaria eleita. Então, tá. Agora, está aqui, ó. Se ainda não for... O terceiro... Não, não vai atropelar o regimento, não. Pois é. Tá ótimo. Muito obrigado. O 9 foi o segundo, agora é o terceiro. O regimento da Cá. O regimento da resolução. Mas é a resolução do CNJ. É. É a resolução do CNJ. Resolução do CNJ. É a resolução do CNJ. O que vai ser o funcionamento... Agora, no PCI... Agora, eu vou... Agora, eu vou... A menção expressa no regimento, mas era o que vinha... Perfeito. A eleição, você não pode abrir mão de nenhum voto, né? Porque depois você vai chorando... É. Vai repetir o mesmo... Mas eu acho que agora... É. 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 votar em... Só votar em uma pessoa... É. É o CNJ ou o nosso regimento? É. 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 Esse documento que a administração encaminhou pra gente... É. 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 É a proposta da administração, nós seguimos esse roteiro. Seria agora o terceiro escrutínio pela proposta da administração. É o que a administração encaminhou pra gente. É a maioria sim. Então tá, então... Aí tem que ter três. É o que a administração encaminhou pra gente, foi isso. É isso mesmo. Se for diferente... Não, não. Não se for diferente, não. O regimento também? Tá certo. A mesma coisa? Agora, quem tiver a maioria de votos ganha 13, 14, 15, o que for. Isso é... E os demais são surpreendentes automaticamente. É. 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 Agora você vai mandar, então... Eu tenho que ser a segunda só que não vai votar. Não. É o seguinte, o... O... Foi o... É um... 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 Eu acho que essa notícia, infelizmente, você não vai ter. Eu gosto muito confuso. Eu também vou viajar a dia 6. Porque, na verdade, hoje... É porque... É, eu não sei se você pegou o Eulta, o Eulta se formou. Não, não falou, não, não tive. É, está descolado. Eu não sei se você pegou o Eulta, o Eulta se formou. É, nossa camorra. Eu não sei se você pegou o Eulta se formou. Eu não sei se você pegou o Eulta. Eu não sei se você pegou o Eulta se formou. Está muito, está votando aqui. Então, vamos, não é? É, ou é? Oi. Março. Eu não sei se você pegou o Eulta. Eu não sei se você pegou o Eulta. Eu vou votar no Eulta. Eu vou votar no Eulta. Eu vou votar no Eulta. Março. Obrigado. 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 Isso é voto ou é missal? Eu quero um acerto. 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 Juliana. 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 eu quero um acerto. Juliana. 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 eu quero um acerto. Eu quero um acerto. Eu quero um acerto. Juliana. 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 Juliana.